Ah não, mano, tu acredita? O que? Comprou a lingerie, a lingerie não cabe o meu priquito não, meu filho Os fabricantes de calcinha tem que fazer A frente da calcinha é maior Porque não é todo mundo ter o priquito seca assim não Pelo menos a calcinha é padrão, né? Não, gente, isso aqui vai tampar Que priquito isso aqui tampa? Só o priquito, não, aqui É isso aqui de priquito Quem vai ter isso aqui, gente? Antigamente as mesas tudo é tabatuda Eu vou abrir uma redificação para as tabacudas de plantão Porque não tem jeito não, não dá não para usar as calcinhas assim não Ixi, Maria, roscou bem aqui Ah não, mano, tu acredita? O que? Comprou a lingerie, a lingerie não cabe o meu priquito não, meu filho Os fabricantes de calcinha tem que fazer A frente da calcinha é maior Porque não é todo mundo ter o priquito seca assim não Pelo menos a calcinha é padrão, né? Não, gente, isso aqui vai tampar Que priquito isso aqui tampa? Só o priquito, não, aqui É isso aqui de priquito Quem vai ter isso aqui, gente? Antigamente as mesas tudo é tabatuda Eu vou abrir uma redificação para as tabacudas de plantão Porque não tem jeito não, não dá não para usar as calcinhas assim não Ixi, Maria, roscou bem aqui E aí E aí